Olá pessoal do Omovies. É um prazer tê-los de volta ao canal. Hoje, vamos abordar um dos temas mais aguardados pelos entusiastas de animações, Carros 4. Após o estrondoso sucesso da trilogia anterior, que arrecadou mais de 1,7 bilhão de dólares e se tornou um ícone de merchandising para a Disney, as expectativas estão nas alturas. No entanto, até o momento, ainda não recebeu uma confirmação oficial por parte da Pixar ou da Disney sobre a produção de Carros 4. Em uma entrevista realizada em 2017, o diretor de Carros 3 se expressou incerteza sobre o futuro da franquia. Leory the Cable Guy, a voz de Marte, acredita que um quarto filme é possível, especialmente considerando os recentes investimentos da Disney em empreendimentos temáticos de carros. Ainda assim, há promessas promissórias. Em 2022, a Disney lançou os curtas Carros na Estrada no Disney+, o que pode ser um sinal de interesse em um quarto filme em escala completa. Embora não tenhamos uma data de lançamento definida para a Carros 4, a Pixar possui 13 slots em aberto em seu calendário de lançamentos, com possíveis datas em 2025 ou 2026. E quanto à trama? Bem, parece que podemos imaginar uma mudança no tema tradicional das corridas. Owen Wilson sugeriu um gênero de suspense para o relâmpago MC Quinn. Além disso, o filme pode direcionar sua atenção para outros personagens, como a possibilidade de Cruz Ramirez se tornar uma figura central, conforme sugerido pelo diretor de Carros 3. Caso Carros 4 se torne uma realidade, os fãs podem esperar o retorno de personagens queridos, como o relâmpago MC Quinn, Matt e Cruz Ramirez, juntamente com os habitantes de Radiator Springs. E para aqueles ansiosos para reviver toda a emoção, a trilogia original de Carros está disponível para streaming no Disney+. Fiquem ligados aqui no One Movies para as últimas atualizações sobre Carros 4. Não se esqueça de deixar seus comentários e opiniões abaixo. Até a próxima!